A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado A paz na terra amor O pé na terra A paz na terra amor O sol da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta Leva tua vida em harmonia E nos alimenta com teu frutos Tu que és o homem, a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão E criar um paraíso agora Para merecer quem vem depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa viver o amor O sol da terra O sol da terra O sol da terra amor O sol da terra eller o pera Diz praça A A Legenda Adriana Zanotto